Nós vamos contar a história da Arca de Noé. Prestem bem atenção que no meio da música aí vocês vão participar novamente. Tá certo? Pam, 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 é Noé que está batendo. Pam, pam, a Arca está fazendo. Pam, 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 ele está obedecendo ao que o nosso bom Deus lhe mandou. Pam, 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 cada dia trabalhando, pam, pam, vão as sabas ajuntando, pam, 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 ele está sempre pregando, os tios de lua em breve virá. Crianças e crianças, sabe que só esse é o som dos animais entrando na Arca. De dois a dois eles vieram e entraram. Vamos fazer o som, os gestos de alguns animais aqui. Eu quero saber se vocês vão conseguir acertar, tá bom? Presta atenção. Vamos começar com esse jovem aqui, por favor. Elefante. É um rinoceronte aí, ó. Hipopótamo. Uma girafa. Nunca quis ser uma girafa. Não, não, não. Não sei onde é que ele achou isso, não. A gente ensaia tanto, cara. Você agora, meu jovem. Por favor. Um saguinho. Um saguinho. Um gorila, um gorila. A gente viu o nosso jovem. A gente viu hoje. Já chegou a minha vez, né? Já imagina o que animal vai fazer, né? Valeia. Ah, não, 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 não. Não. Mas não é esse, não. Vou fazer o som de um animal bem típico do Nordeste. Na região nossa, lá do sertão, tem bastante. Vou fazer o som dele bem pequenininho, tá bom? Assim que ele nasce, ele dá um berro bem grande assim, ó. E faz isso aqui, ó. Nunca tinha ouvido essa resposta, não. Essa foi nova. Um boi holandês. Um boi holandês, é isso mesmo. Vou fazer o som dele mais velho, então, pra ver se a gente consegue acertar, tá bom? Aê. Um bode. A baleia que engoliu o bode. A baleia que engoliu o bode. Agora, o melha. Pode ser um bode ou vai ter o mesmo som, né? Vamos considerar. Agora é você. Chegou a sua vez. Ei. Você. É. E ele não quer fazer o som. Vocês querem que ele faça o som dele? Vai negar o pedido de uma criança, cara. Não, tem que fazer. Atenção especial pra ele agora, né? Vamos ver o que vai sair daqui. É uma galinha. Não é uma galinha. Uma galinha. Não, falaram galo. É uma galinha. Eu nunca vi um galo cantar fino assim. Não, foi galo. Não, eu ouvi galo aí. Aí, é o galo. É isso mesmo. É um galo. É um galo. É um galo. É um galinho bem pequenininho assim. Tô um pouquinho doente, mas é um galo, viu? Foi a primeira vez que as crianças defenderam ele, cara. É, defenderam. Que bom, né? Defenderam. Que bom. Que bom que todos entraram na arca, né? Isso é o que importa. Agora que a gente já acertou, parabéns pra vocês. Vamos todos entrar na arca juntos agora. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Animais já vão chegando. Toc, 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 toc. Dois a dois se aproximando. Toc, 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 toc. E na ata vão Eles querem Das águas Fugir É Noé que está batendo Aca está fazendo Ele está obedecendo Ao que o nosso bom Deus Lhe Mandou Lhe mandou Amém!